E aí galera, com mais um vídeo aqui, confira agora a programação de lives para esta sexta-feira dia 20 Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários galera Sem mais informações, confira agora as lives de hoje E às 17h no Youtube, a super live da Rolê Oeste FM Às 17h com o Lucas Preti, confira a próxima E também, você não pode perder a super live noitada com o DJ Márcio Fernandes Também rola no Youtube galera, às 19h E ainda, às 19h também rola a super live galera, samba de roda Você não pode perder com a nega Duda, a live do Sesc galera Às 19h no Youtube e também no Instagram do Sesc E ainda galera, sextou galera, então vamos curtir também a super live com o Etiune Oliveira e a Leilani Você não pode perder, às 20h também rola no Youtube e o link vai ficar aqui na descrição E ainda, uma super live galera com Israel Rodolfo A super live de lançamento, Israel Rodolfo e a Sara Andrade A partir das 21h30 no Youtube Link na descrição galera, a super live de lançamento com Israel Rodolfo Hoje você não pode perder Então é isso galera, são as lives de hoje Sexta-feira, dia 20 de agosto Se faltou alguma live, claro que você pode escrever aí nos comentários com o nome do artista É pra todo mundo ficar sabendo Se você é novo aqui, deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal Galera, se inscreva-se Pra sempre que eu lançar um vídeo e você não perder as notificações Até o próximo vídeo galera Galera, se inscreva-se 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 Galera, se inscreva-se